O jovem ator Gabriel Santana, que entrou no Big Brother falando que era vegetariano há pouco tempo, mas que era vegetariano, ontem, segunda-feira, durante uma prova no programa com o patrocinador McDonald's, acabou comendo dois lanches com carne. Eu já vou explicar tudo sobre esse caso e vou revelar pra você um outro participante que, segundo a matéria do UOL, também é vegetariano, só que também comeu carne lá dentro. Mas antes, por favor, curta o vídeo se você está no YouTube, no TikTok ou no Instagram. Se você está no YouTube, inscreva-se e comenta em todas as redes, que as redes adoram quem comenta. E pra mim realmente faz diferença o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Então, muito obrigado se você puder fazer isso. A história é a seguinte, o Gabriel Santana, ele entrou no Big Brother, como eu comentei aqui algumas semanas, dizendo que era vegetariano, mas passando um panão pra ele aqui, ele realmente falou que ele era vegetariano há pouco tempo e que não sabia se iria continuar vegetariano dentro do Big Brother. Como eu comentei naquele vídeo mais antigo, ele praticamente já estava falando que não ia ser vegetariano lá dentro. E dito e feito, a primeira ação do McDonald's lá dentro, ele já caiu de boca lá nos sanduíches com carne animal. Saiu assim numa matéria do UOL. Bruna Grifão, eu não sei se é assim o sobrenome dela, ou é Griphal, ou Grifal, eu não sei. Enfim, a Bruna, que é uma participante, e Gabriel Santana, ambos vegetarianos, tiveram de abrir exceções para comer os lanches, já que a empresa não fornece alimentos sem carne. A reportagem do UOL estava se referindo ao McDonald's e essa Bruna eu procurei na internet, não tem nenhuma referência de que ela é vegetariana, mas a reportagem do UOL afirmou isso. Não sei com base em que. Então, se era vegetariana, já deu um péssimo exemplo aí também comendo carne animal dentro do programa, né? Não era vegetariana, na verdade, né? Ou se era, na verdade, acabou ali o vegetarianismo dela. Teve um usuário do Twitter que comentou o seguinte, ó. Que chacota foi isso no BBB, hein? Um participante supostamente vegetariano comendo carne em um almoço de um patrocinador que não tem opções vegetarianas e ainda dizendo que abriu exceção. Então, segundo essa pessoa aqui, o Gabriel ainda falou em algum momento ali que ele estava abrindo uma exceção no vegetarianismo dele, o que é bastante errado, né? Vegetariano não come carne, ponto final. Agora, se ele quer deixar de ser vegetariano, sei lá, daqui a um tempo volta, aí é outra coisa. Então, eu procurei imagens e eu achei este pequeno vídeo que você está vendo na tela aí, que mostra realmente que ele comeu o hambúrguer ali. E muitos podem dizer assim, ah, mas talvez o McDonald's mandou um hambúrguer vegetariano só pra ele ali, pra ele poder fazer aquela cena com o patrocinador e tal. Só que dá pra ver nas imagens que ele come, inclusive, o hambúrguer do outro participante também. Então, assim, não tem a menor sombra de dúvida que ele realmente comeu carne ali, né? Então, mas é como eu disse, passando o pano, ele realmente tinha falado que ele não ia... Ele não falou assim, eu não vou aguentar ser vegetariano, mas ele falou que talvez não continuaria sendo vegetariano dentro da casa. Então, assim, justiça seja feita, né? Ele não entrou como um mega ativista ou coisa do tipo, falando que ia defender animais nem nada disso. Ele falou, é, tô tentando ser vegetariano e tal, mas não sei como é que vai ser lá dentro. Então, tá feito aqui o disclaimer. E essa ação do McDonald's lá na casa, ainda pra alguém aí que esteja pensando, ah, mas será que eles não estão fazendo uma ação de um possível lanche vegetariano ou algo do tipo? Na verdade, não. Eles estavam divulgando ali, né, com uma espécie de prova que lembrava, sei lá, Olimpíadas do Faustão que tinha antigamente, uma prova bem mais ou menos, na verdade. E eles estavam ali divulgando dois lanches que se chamam Brabo Melt Crisp e Brabo Bacon Salad. Então, ambos aí com carne bovina e, no caso desse de bacon, com carne suína também. Tá aí a notícia. Então, se você tava torcendo pro Gabriel pelo fato dele ser vegetariano, não tem mais motivo pra torcer. Se você tava torcendo pra ele pelo fato dele ter sido vegetariano, ou sei lá, porque você gosta dele, aí ok, pode continuar torcendo, tá tranquilo. Ele parece ser uma boa pessoa, no fim das contas. Então, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal se você não fez isso antes. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.